Os Jesuítas, por Malachi e Martim. Tradução de Luís Carlos do Nascimento Silva. Editora recorde A Nossa Senhora de Fátima. TERCEIRA PARTE. OS LIBERTADORES. CAPÍTULO XIII. GEOGIE TIREU, DA COMPANHIA DE JESUS. GEOGIE TIREU nasceu na Irlanda, de pais ingleses, em 1861. Depois de convertido da Igreja Anglicana para o Catolicismo Romano em 1879, entrou para a Sociedade de Jesus na Inglaterra um ano depois. Uma vez terminada sua formação jesuítica, ensinou filosofia a jovens aspirantes à Jesuíta no Stonehurst College, jesuíta, durante dois anos, de 1894 a 1896. Nunca houve dúvida quanto ao seu zelo religioso, e nenhuma falha foi encontrada em sua prática do asceticismo jesuítico normal. Ele foi, além do mais, um homem que fazia profundas e duradouras amizades e provocava uma devoção pessoal por parte daqueles que ele aconselhava e ajudava espiritualmente. No princípio de sua carreira de professor, entretanto, surgiram dúvidas quanto ao seu julgamento em assuntos intelectuais, e apesar de sua conversão, que fora sincera, ele às vezes dava a impressão de que na realidade nunca chegara a entender os alicerces da fé católica. Fosse o que fosse que não estivesse bem ajustado, ele e seus superiores decidiram que ele ficaria melhor num ambiente mais ativamente apostólico. Por isso, mudou-se para Londres e morou na residência jesuítica de Farnstet, como um dos padres jesuítas vinculados à Igreja que ficava ao lado. Na época em que se mudou para Londres, já ficar enamorado pela teoria professada pelos modernistas europeus de então, estava desiludido com as políticas oficiais de seus superiores jesuítas relativas ao Modernismo, com a imobilidade de seus companheiros jesuítas como um todo, e com as políticas do papado e da hierarquia romana de sua época. Na glória da Inglaterra vitoriana e da Pax Britannica, o que Tyrrell achava ser a mentalidade isolacionista de Roma parecia muito indigna do homem e de um atraso inútil. O Concílio Vaticano I, que terminou em 1870, havia declarado que a infalibilidade do Papa era um dogma revelado no qual todos os católicos deviam acreditar com fé. Isso era totalmente inaceitável para os modernistas. Mesmo antes disso, o Papa Pio IX, havia divulgado dois documentos angustiantes contra o Modernismo, reiterando todas as velhas — e, para Tyrrell, repletas de chavões — doutrinas e medievalismos da velha Igreja. Tudo isso resultou num autoritarismo defensivo na mente de Tyrrell. Na sua época de estudante, Tyrrell ficara muito impressionado com os resultados da crítica de alto nível dirigida à Bíblia, e com a promessa da ciência de descobrir o universo. O Modernista, escreveu ele mais tarde, exige absoluta liberdade para a ciência no mais amplo sentido do termo. Ele se recusava a deixar que a teologia ficasse amarrada a quaisquer declarações estereotipadas, mas apenas as experiências religiosas das quais certas declarações são as expressões espontâneas. Os dogmas fixos de Roma eram o seu alvo. Durante algum tempo, a sua verdadeira opinião e ponto de vista escaparam a qualquer observação mordaz ou condenação. Ele parece ter tido uma agenda só para ele, partindo do princípio de que numa série de publicações poderia apresentar, sem que ninguém percebesse, a substância de suas ideias de reforma do catolicismo e de sua atualização — para modernizá-lo. Assim, a ironia e o estilo sinuoso de seus primeiros cinco livros encobriram o seu significado pleno. Um artigo seu sobre o inferno, escrito em 1899, provocou realmente críticas acerbas por parte de seus censores jesuítas, mas nenhuma crítica profunda de para onde ele estava seguindo do ponto de vista intelectual. Durante algum tempo, então, suas opiniões e pontos de vista escaparam de qualquer condenação. Os católicos da época, inclusive jesuítas ingleses, não tinham probabilidades de considerar condenável maior parte do que Thierry o dizia e escrevia — mas apenas excêntrico. Ele estava, afinal, tentando ajudar as pessoas de mentalidade moderna a acreditarem. Roma, tão distante da Inglaterra, parecia em volta no seu próprio formalismo. Inevitavelmente, porém, um dos trabalhos de Thierry sofreu forte censura por superiores jesuítas na Itália, por ser extremamente perigoso e chegando próximo à heresia. Ele foi advertido. Impávido, começou a publicar e circular seus trabalhos sob forma reservada, às vezes usando o pseudônimo. Por fim, em 1906, sua posição tornou-se crítica. Thierry foi solicitado, pelo padre-geral, a renegar formalmente suas idéias. Mas, ele se recusou e, por isso, foi expulso da sociedade. Retirou-se para uma residência privada em Starrington. Como lhe fosse negado o acesso aos sacramentos, ele presumiu que tinha sido excomungado pela Igreja. Mas, pelo menos em público, não foi expedida contra ele nenhuma nota de excomunhão. Seus ex-superiores jesuítas queriam evitar o escândalo público de um jesuíta em declarada revolta contra o Papa. Além do mais, embora se achasse que alguns jesuítas e bispos ingleses tivessem uma simpatia secreta por suas idéias, jesuítas e bispos temiam o rancor de Roma. A tendência de ambos os lados, portanto, foi de encobrir o caso tão silenciosamente quanto possível. O que ninguém dizia em voz alta era que Thierry, ao se recusar a renegar suas idéias modernistas, havia incorrido numa excomunhão automática, havia deixado deliberadamente a Igreja Católica Romana. Não poderia receber os sacramentos da Igreja. Um dos amigos modernistas de Thierry, o padre francês Henri Breymond, escreveu-lhe zombando de excomunhão, classificando-a de uma pequena formalidade romana sem significado eterno. É provável que isso fosse o ponto de vista do próprio Thierry. A Igreja, para eles, era algo diferente da instituição hierárquica católica romana, algo com novas leis e uma estrutura totalmente diferente. Thierry, portanto, continuou a publicar, a fazer palestras e a dar assistência espiritual com intrepidez, até sua morte prematura e inesperada em 1909, com a idade de 48 anos. Entre as últimas palavras que pronunciou — ele ficou impossibilitado de falar por uns dias, até morrer no dia 15 de julho — foram uma firme recusa a renegar suas ideias modernistas, que àquela altura já eram do conhecimento de todos. O bispo local de onde Thierry morreu negou ao seu corpo um enterro cristão no cemitério católico, assim como se recusar a permitir que Moribundo recebesse os últimos sacramentos da Igreja. Aceitar a ele os seus restos mortais em caráter oficial, com rituais católicos formais, teria sido um sinal claro de que uma revolta total contra Roma, seus bispos e sua doutrina promulgada não fazia qualquer diferença, que era possível ser modernista e ainda assim ser considerado membro da Igreja com prestígio. Era exatamente isso que Thierry não tivera esperança de provar, e que os modernistas visavam inculcar, que a época da primazia e liderança de Roma na Igreja chegara ao fim. Apesar da proibição do bispo, entretanto, alguns padres que eram amigos e companheiros de Thierry administraram os últimos sacramentos ao Moribundo e rezaram junto ao seu túmulo. A razão de sua expulsão pelos jesuítas e da recusa, por parte do bispo, dos últimos sacramentos e de um enterro cristão, foi, portanto, a inflexível recusa de Thierry de renegar suas ideias modernistas. Thierry era realmente aquilo que se intitulava com orgulho, um modernista. Apesar disso tudo, porém, não deixava de ser crítico, e podia até ser muito sardônico ao zombar de seus colegas modernistas mais nebulosos. Depois de ouvir o superficial barão Friedrich Von Ugell uma noite toda, ele disse que para Von Ugell nada é verdade, mas a soma dos nadas é sublime. Durante toda a sua curta vida, Thierry ficou em contato estreito com seus colegas modernistas da França, da Itália e da Inglaterra, e ele se dedicou totalmente à causa. O que dá ao caso de Thierry a enorme relevância em qualquer avaliação de um grande número de jesuítas hoje em dia — bem como de um número igualmente grande de teólogos e bispos — é a fantástica semelhança entre os pontos de vista deles e os de Thierry, entre a atitude deles para com o papado e a hierarquia da Igreja e a atitude de Thierry. A surpreendente e vital diferença é que, hoje, são muitos os Thierrys, que ainda gozam de bom prestígio — que, ao contrário do próprio Thierry, eles ainda se encontram em seus cargos de professores em seminários e universidades, ainda são mantidos na Sociedade de Jesus, ainda chefiam suas cés. Em outras palavras, enquanto Thierry, visto em retrospectiva, fez a triste e patética figura de um homem que tentou inverter o fluxo do rio Danúbio com um garfo. A podridão que o tornou um par àquela época tem, hoje, uma penetração mais firme e mais ampla na Sociedade de Jesus e na Igreja Católica Romana. O crédito por isso pertence, como se pode perceber, a Thierry. Todas as dificuldades de Thierry e sua queda final em grave heresia giravam em torno daquele elemento básico da Igreja Católica Romana, a hierarquia e a autoridade doutrinária do Papa e do Bispo e, por fim, do Padre. Como a Igreja é estruturada e funciona, essa hierarquia transmite dogmas e outras formulações de fé ao povo, para a fiel adesão deste. Os teólogos podem pesquisar e fazer especulações sobre os dados de fé. Podem investigar novos caminhos de pensamento. Mas só esta trindade, Papa, Bispo e Padre, forma a Igreja que ensina. O povo, os teólogos inclusive, forma a Igreja que acredita. A adesão da Igreja que acredita à doutrina exposta única e autoritariamente pela Igreja que ensina é, e sempre foi, considerado o ponto crucial para ser um bom católico, um membro da Igreja verdadeira. Tyrrell atacava a estrutura e a função da Igreja hierárquica. O que a Igreja havia produzido, dizia ele em essência, era apenas uma unidade dirigida que nada tinha a ver com a verdadeira unidade espiritual. Nada mais era do que um produto do medievalismo. O medievalismo, dizia ele, sempre se apega às mesmas idéias e instituições gastas. O modernismo, por outro lado, desliza com as linhas do desenvolvimento humano. Tyrrell se apresentava descaradamente como anti-medievalista e modernista. Ele era meticulosamente explícito e voltava aos pontos básicos. A religião, dizia ele, é mostrada como sendo o resultado espontâneo das irreprimíveis necessidades do espírito do homem que encontra satisfação na experiência íntima e emocional de Deus dentro de nós. Porque o Espírito de Deus está em todos nós. O espírito humano desperta para a consciência de si mesmo e reconhece sua semelhança com aquele espírito que se esforça por expressar-se no processo histórico da ciência, da moralidade e da religião. Cristo não ensinava dogmas, idéias ou teorias, afirmava Tyrrell. O inspirador tema central de sua pregação era o seu próprio retorno próximo, em glória, como o filho do homem para julgar o mundo inteiro. Mas nisso, segundo Tyrrell, Cristo errou no cálculo. A espera revelou-se longa. Enquanto isso, Cristo serviu para chamar de novo o homem para a interioridade e a verdadeira vitalidade da religião. Ao contrário do que diz o ensinamento da Igreja, Jesus não prescreveu a existência de uma instituição como o papado, e tampouco acreditava no futuro ou sabia o futuro. O que foi que aconteceu, então? Isto é, se a Igreja não foi instituída por Cristo, de que modo ela foi criada e qual a sua verdadeira natureza e função? Para Tyrrell, a resposta estava em que o mesmo espírito que criara Cristo criara a Igreja como uma fase passageira do contínuo processo religioso. Quando a verdadeira inspiração da pregação de Cristo desapareceu com a morte do último dos doze apóstolos que haviam conhecido Cristo em pessoa, surgiu uma série de comunidades de fiéis livremente federadas — aquilo que hoje seria chamado de comunidades de base — vivendo uma vida rigorosamente democrática e com a autoridade recebida diretamente do Espírito para ensinar aquilo em que se deveria acreditar. Aos poucos, o atual império eclesiástico altamente centralizado da Igreja Católica foi imposto pela astúcia e pela ambição humanas. A autoridade para ensinar foi erroneamente deslocada das comunidades de fiéis para esse império eclesiástico de papa, bispos e padres. O argumento é mortal para a fé católica e, se aceito, leva diretamente a uma expressão perfeita de modernismo, o dom e a verdade da fé — o que é chamado de o sedimento da fé — foram confiados, originalmente, ao povo. Fundamentalmente, a Igreja é democrática, e a única norma de fé é o consenso democrático do povo. Quer dizer, o povo, e não o papa, é o vigário de Cristo. Nem o papa nem os bispos canalizam a palavra de Deus para o povo. O povo já tem a palavra. A vida religiosa coletiva do povo é o critério máximo da verdade. Em consequência, o que faz um católico não é esta ou aquela teoria abstrata da Igreja romana, mas uma crença na comunidade católica histórica com um desenvolvimento vivo da missão apostólica. A fé no mundo se torna, assim, mais fundamental do que a fé na Igreja, porque o mundo — a humanidade — é, pela definição revista, a mais plena e abrangente revelação de Deus. Além do mais, à medida que cada época chega e vai embora, os homens inventam fórmulas que refletem apenas um estágio no crescimento do espírito na humanidade. Com outra era, novas fórmulas têm que ser inventadas. A própria fé, portanto, se modifica. Este é o verdadeiro processo religioso. Nenhuma verdade intelectual, nenhum dogma nos foram dados por Deus para a nossa aceitação permanente. Foi-nos dada apenas uma maneira de viver. A mais elevada vida da alma. Toda e qualquer fórmula ou dogma dos clérigos não têm mais autoridade, para os indivíduos, do que as fórmulas dos cientistas sobre antropologia, átomos ou história. Todas elas mudam, porque todas elas progridem, à medida que a humanidade progride. E a Igreja Católica Romana. Ora, ela foi um experimento. E, justiça seja feita, numa etapa perigosa para a revelação de Deus na primeira fase, ela foi uma coisa necessária a fim de manter vivas as lembranças de Cristo. Mas aquela fase terminara, dizia Tyrrell. A humanidade havia progredido. O ideal, hoje, seria que o Papa e os bispos apenas formulassem os sentimentos e crenças dos fiéis. O Papa, propriamente falando, deveria ser o expoente final, publicamente aceito, dos sentimentos e da fé do povo. Mas, levando-se tudo em conta, o experimento eclesiástico conhecido como Igreja Hierárquica Romana havia ultrapassado o seu período de utilidade. Ela agora representava uma perversão e uma estutificação de um sistema que outrora prometerá coisas muito grandiosas para o bem da humanidade. Para simplificar, era chegada a hora de seguir em frente. Em toda a sua caridade, a esperança modernista era de que a Igreja parasse de alegar origem divina e doutrinas imutáveis e um governo fixo pelo Papa e pelos bispos. Se ao menos oferecesse seus serviços espirituais à civilização, a Igreja também poderia tornar a entrar no processo religioso da humanidade e, assim, ajudar para que se atingisse o objetivo máximo. O ideal católico de uma religião internacional e universal inspirada pela ideia de democracia como a constituição original da Igreja. A Igreja Católica Romana, dirigida pelo clero, teria que aceitar as leis de ferro do processo religioso que levava inexoravelmente àquele objetivo. Tyrrell admitia que em tudo isso seria preciso enfrentar uma dura realidade, a Igreja Católica Romana poderia ter que morrer para que possa tornar a viver de uma forma maior e mais esplêndida. Por quê? Porque sem contar com a caridade modernista, não havia esperança terrena de que as autoridades eclesiásticas mudassem suas doutrinas medievalistas à luz da modernidade, à luz das novas descobertas do homem na religião, na antropologia, na psicologia, na ciência física e na medicina. A Igreja Romana deveria, portanto, perecer como todas as outras tentativas fracassadas de descobrir uma religião universal tão católica quanto a ciência. Porque a ciência representava a universalidade ideal, pertencia a todos os homens. Tyrrell, como todos os modernistas, acreditava na possibilidade de uma síntese entre a verdade essencial de sua religião e as verdades essenciais da modernidade. Para o modernista, o catolicismo pode e deve ser conciliado com os resultados da crítica histórica. Tyrrell exigia, portanto, garantias para a liberdade de cada cristão contra os abusos dos clérigos que declamavam dogmas. Ele protestava contra a centralização do governo por parte do papado e dos bispos, que privavam o povo de sua parte no governo da Igreja. Já estão claros os paralelos entre a teologia modernista de George e Tyrrell no século XIX, e a teologia de hoje de um homem como, por exemplo, Fernando Cardenal, que declarou que a sua verdadeira missão é a libertação política dos oprimidos. Como jesuíta, seu sacerdócio não significava outra coisa. Nem o Papa em Roma, nem os bispos locais da Nicarágua tinham qualquer importância, segundo seu ponto de vista. Mas os paralelos entre Cardenal e Tyrrell não terminam com alguns pontos de controvérsia com a Igreja. Tyrrell não deixou coisa alguma intocada ou inalterada. Tyrrell deve ter sido exposto a todo o treinamento, piedade e devoção de um homem formado pela sociedade de Jesus em fins do século XIX. No entanto, está claro pelas suas declarações explícitas, ele havia abandonado o conceito básico de espiritualidade nasciana e os motivos propulsores do zelo jesuítico, o reino de Cristo, o líder, em guerra com o arqui-inimigo da salvação humana, e obediência jesuítica o vigário de Cristo na terra, o Papa. Ler os livros de Tyrrell é compreender que nada disso tudo penetrava a ordedura de seu pensamento e de sua crença. De fato, algum tempo antes de seu rompimento aberto com os jesuítas e com Roma, ele admitiu que a sociedade de Jesus e tudo o que ela representava tornara-se poeira e cinzas em sua boca. O rompimento de sua vinculação ao ideal inaciano não poderia ter sido mais evidente. O resto veio em seguida. É certo que Tyrrell não acreditava que Jesus era Deus feito homem. Tampouco acreditava na ressurreição do corpo ou na existência de inferno ou do céu. Em nenhum trecho de seus onze livros principais se pode descobrir que a missa fosse, para Tyrrell, o sacrifício de Cristo no Calvário. De fato, Cristo não aparece como um Salvador vivo morrendo na cruz para realizar a salvação do mundo. O amor pessoal de Cristo por todos os homens e mulheres não aparece. Em vez disso, Jesus é reduzido ao tamanho de um pigmeu. Não podemos regular nossa mente de acordo com a de um carpinteiro judeu do século I? Escreveu ele. Não é de admirar, talvez, que falte, em toda a obra escrita de Tyrrell, qualquer sinal daquela devoção à pessoa de Jesus que era fundamental para espiritualidade, a predade, a missão e os zelos jesuíticos. E não admira, também, que haja uma semelhante falta de devoção à Virgem Maria ou aos santos. Não admira, exceto pelo fato de que a ausência dessa devoção fosse impressionante e sintomática em um homem educado e formado pela Sociedade de Jesus em fins do século XIX. Não, não. Se Tyrrell foi apenas indiferente à Virgem e aos santos, ficava simplesmente injurioso e insolente quando se tratava do Papa, da burocracia do Vaticano e dos bispos. Ele não estava apenas criticando defeitos óbvios, os católicos fiéis fazem isso quase que o tempo todo. O que ele fazia era negar abertamente a infalibilidade do Papa, a autoridade da hierarquia quanto aos ensinamentos, a inspiração divina da Bíblia, a existência do demônio e toda a gama de outros dogmas definidos da Igreja Romana. Para Tyrrell, o papado e os bispos tinham tanto a ver com a Igreja e a verdadeira religião quanto a faculdade acadêmica do Al-Souls College da Universidade de Oxford tinha a ver com a criação de porcos em Uganda. Ele não podia aceitar a Igreja hierárquica como ideia ou como realidade. A mente de Tyrrell estava inteira e exclusivamente concentrada no momento presente. Sua voz era o eco autêntico não do jesuitismo que ele escolhera ostensivamente, mas da descrença que nascera mais ou menos na época em que Tyrrell nascera. Para ele, a crença em Cristo não implicava a fé em Cristo como um pregador e em sua doutrina, mas, meramente, uma percepção de sua personalidade que se revelava dentro de nós. O verdadeiro católico, segundo Tyrrell, acredita na humanidade, acredita no mundo. Negar que Deus é o autor primário de todo progresso intelectual, estético, moral, social e político parece, a mentalidade modernista, a mais sutil e perigosa forma de ateísmo. Com um só movimento de sua pena, Tyrrell abrangeira, assim, pelo menos implicitamente, várias importantes e antigas heresias muito consideradas refutadas e condenadas pela sua Igreja. Pouco importa, porém, porque Tyrrell insistia em que não havia como defender a Igreja Católica Romana como a única Igreja verdadeira. Uma opção mais gloriosa se oferecia à humanidade. Sentir a relação de fraternidade entre os vários membros da família religiosa — Tyrrell tinha em mente religiões cristãs e não cristãs — é ser católico. Porque o modernismo reconhece, entre as religiões do mundo, uma certa unidade na variedade. Ao mesmo tempo, entretanto, não havia unidade orgânica entre as várias formas de religião como se todas elas complementassem umas às outras. Porque, em última análise, a verdadeira religião nada mais era do que uma adaptação de nossa conduta a um mundo transcendental. Fosse lá o que isso quisesse dizer, todas as formas de religião deveriam agir de acordo com isso ou perecer. De fato, todas as crenças e fórmulas de credo de todas as religiões eram consideradas por Tyrrell adaptações passageiras, e todas estavam destinadas a desaparecer à medida que o homem progredisse de plano mais elevado para plano mais elevado. Não havia guerra alguma pelo reino. Mas apenas um desenvolvimento do espírito de santidade em toda a humanidade, à medida que ela atravessasse seus vários estágios. O Swami Vivekananda não poderia ter sido mais claro. Muitos dos destacados teólogos e bispos da Igreja de hoje deveriam poder reconhecerem Jorge Tyrrell um verdadeiro ancestral seu. Os entusiastas da teologia da libertação como o padre Jesuíta Gustavo Gutiérrez e João Luís II estão seguindo o exemplo de Tyrrell na sua insistência de que a teologia não deve vir de cima — da Igreja hierárquica — mas debaixo — do povo de Deus. Da mesma forma, alardeada nova ideia de comunidades de base no Brasil, comunidades eclesiais de base — como a unidade autêntica dos crentes e como a única fonte de confiança de fé e revelação, nada mais há do que uma ressurreição da proposta de Tyrrell, de que a verdadeira Igreja era formada por um agrupamento de tais comunidades. De fato, praticamente toda figura importante da Igreja que condene a autoridade doutrinária de Roma hoje não precisa procurar além de Tyrrell pelo seu modelo. Ensinando com uma impunidade negada a Tyrrell, homens respeitados como Karl Rahner, Hans Kuhn, Charles Kuhn, Leonardo Boff, João Sobrino, Edward Lebeckx — para citar apenas uns poucos autonomeados luminários e autoridades da Igreja — alegam, como fazia Tyrrell, que o Espírito de Deus se revela em indivíduos e em grupos locais, e que esses indivíduos e grupos, portanto, têm autoridade própria. Não precisam dar ouvidos à voz de Roma. Tyrrell propôs o modelo modernista não apenas para a autoridade doutrinária e a autenticidade da fé, mas para a missão religiosa. O total abandono, por Tyrrell, do ideal Ináciano de uma guerra travada pelo reino de Cristo será reconhecido por Fernando Cardenal e seus compatriotas e por todos os outros jesuítas que substituíram aquele ideal de espiritualidade Ináciana por um ideal sócio-político — em geral, o ideal socialista marxista. A influência de Tyrrell não para com a estrutura e a missão na Igreja. Necessariamente, a natureza e a função básicas do sacerdócio na Igreja Católica são discutidas. Na doutrina católica, o sacerdócio é um sacramento dado a um indivíduo através da Igreja. Receber o sacramento da ordenação sacerdotal, tornar-se um sacerdote, significa que, pessoal e individualmente, a alma do graciado está habilitada e algo lhe é acrescentado. Outra dimensão lhe é acrescentada pela graça de Deus — é uma dimensão de poder que corresponde exatamente à sua moda limitada e criada, a dimensão de poder que pertencia à alma humana de Jesus como Deus homem salvador e alto sacerdote da salvação. Essa dimensão de poder, eternamente irremovível, tem duas principais áreas de atividade. O sacerdote pode oferecer o sacrifício da missa como uma reprodução do sacrifício, por Jesus, de sua vida humana no Calvário, e o sacerdote pode perdoar outros homens pelos seus pecados. Além dessas duas áreas, existem outras — pregar a boa nova do Evangelho, dar assistência espiritual a terceiros, dominar espíritos maus, percepção teológica, julgamento moral, e assim por diante. Um sacerdote é, fundamental, essencial e inateravelmente, um membro da Igreja que se sacrifica, absolve e prega, e cuja autoridade e cujos sacerdócios chegaram a ele vindos de Deus através do chamado dos Apóstolos — os bispos da Igreja dos quais o Papa é o chefe e o supremo garantidor da autenticidade de cada sacerdote. Na doutrina modernista tal como exposta por Tyrrell, toda essa doutrina católica é atirada pela janela da intervenção humana. Nem a divindade de Jesus nem o sacrifício de seu ser físico pela salvação dos homens dos homens, mas tem qualquer lugar no estágio máximo da verdade religiosa e do modernismo. O que se passa no sacerdócio, segundo a teoria modernista — a de Tyrrell e de todos os outros Tyrrells que surgiram desde então e florescem em nossos dias — é expresso com o máximo de exatidão por um chara de George Tyrrell, George Wilson, da Companhia de Jesus, um americano cujos trabalhos escritos tiveram amplo impacto e refletem a mentalidade de toda uma geração de teólogos jesuítas. Para o jesuíta Wilson, a Igreja não é, em primeiro lugar, uma instituição mundial, mas sim uma culturada realidade sacramental local. A Igreja local não é, em primeiro lugar, uma unidade administrativa de uma organização maior, na qual o foco poderia ser dirigido, portanto, com muita facilidade, para o bispo. Mas sim a vida de todo o povo reunido, com todo o seu eto sem igual, vivido inicialmente em comunidades significativas onde as pessoas experimentem a realidade da reconciliação barra salvação, a família e a paróquia e, de forma secundária, aquela Igreja local que chamamos de Diocese. Embora ele não seja nada poético, está claro que na mistura de sociologia e antropologia que entrou na formação da nova teologia da Igreja de Wilson, a autoridade doutrinária pertence ao povo, não aos bispos e ao papa da Igreja Católica Romana. Isso é puro Tirreu. Onde Wilson dá a sua contribuição, subindo nos ombros de Tirreu, por assim dizer, é na utilização de tantas palavras para dar o significado de tudo aquilo para o sacerdócio. O sacerdócio, explica Wilson, não é, em primeiro lugar, um dom pessoal atribuído a um indivíduo isolado, mas um dom coletivo dado a um grupo de pessoas para edificação dessas igrejas locais. De imediato, Wilson resolveu um dilema modernista. Se se acabar com o sacerdócio, não haverá a mínima possibilidade de manter unida qualquer coisa que se pareça com uma Igreja organizada tal como a Igreja Católica sempre alegou o ser. Mas se já acabou com Jesus como Deus e, portanto, com os seus dons sacramentais atribuídos a padres individuais, permitindo, assim, que eles o substituam — para darem o seu perdão e o seu sacrifício — ora, o embaraçoso problema é, obviamente, o que fazer com o sacerdócio. O sacerdócio já não é mais dado a um indivíduo, é dado a uma comunidade, ou talvez resida numa comunidade. E sua finalidade já não é sacrifício e absolvição, é a edificação social da comunidade. Mas então, é claro, tem-se um problema a respeito dos pecados. O que acontece com eles? Será que desaparece com evolução? Ou se diz que existe apenas pecado social? Mas não há pecados realmente pessoais? Nem Wilson e nem Tyrrell têm uma solução. Há ainda outra nota impressionante de similaridade entre o caso de George Tyrrell e de seus descendentes, os modernistas da nossa era, a nota de fundamental e perigosa contradição na maneira pela qual eles se penduram nas saias da Igreja que desprezam. Até o fim de seus dias, Tyrrell sofria porque não tinha permissão para continuar na Igreja Católica Romana. Ele mantinha um violento vínculo com aquela Igreja — entendida, é claro, no sentido que lhe lidava — e um violento desejo de ajudá-la na transição do medievalismo para o modernismo. A par com sua profunda convicção modernista, sem dúvida ciente mas parecendo indiferente à contradição, ele insistia em que a Igreja Católica de Roma tem, de maneira geral, preservado a mensagem de Cristo com mais fidelidade do que qualquer outra. E nela se pode encontrar o germe daquela futura religião universal que todos nós procuramos. Tanto assim que, se Roma morrer, as outras Igrejas poderão encomendar seus caixões. Para Tyrrell, então, todas as outras Igrejas eram obra do diabo, um embuste, uma impostura, uma evolução espúria. E Jesus podia ser o que fosse, o que ele não era um protestante liberal. De acordo com tais sentimentos, a mais violenta condenação de Martinho Lutero, João Calvino e os outros reformadores protestantes do século décimo sexto, por parte de Tyrrell era de que eles não deviam ter se revoltado, mas deviam ter permanecido na Igreja e trabalhado para sua modificação de dentro para fora, como ele amiciava por fazer. Como Tyrrell teria invejado modernistas do século vigésimo, como Hans Kuhn, e todos os muitos outros que desejam ser conhecidos como católicos romanos mas que usam essa condição para eviscerar e transformar o catolicismo. De fato, hoje o caso de Tyrrell talvez seja mais notável pelo fato de que ele foi expulso da sociedade de Jesus e excluído dos sacramentos da Igreja. Porque, nos nossos dias, o espírito modernista de Georgie Thierryu tem poder absoluto. Por todas as hierarquias nacionais, e de modo geral entre jesuítas, carmelitas, dominicanos e padres e freiras mariquinou, bem como entre cerca de duas dúzias de outras ordens e congregações religiosas, o ponto de vista modernista é abertamente declarado e posto em prática a todos os dias. Os superiores — tanto religiosos como episcopais — não tentam se livrar dos modernistas que estão entre eles. Nenhum dos últimos três papas foi suficientemente forte ou ameaçador para forçar a mão daqueles superiores tolerantes, e somos forçados a desconfiar de que os próprios superiores compartilham das idéias modernistas. Sem dúvida, se Tyrrell fosse vivo hoje, não estaria fora dos limites, mas ativo numa cátedra de professor numa universidade ou num seminário jesuítico. — Mas o seu destino não foi esse. Assim que passou a agir de público, tornou-se uma ameaça tanto para os amigos como para os inimigos. Seus superiores jesuítas tinham medo do que o poderoso papa da época, Pio X, iria fazer se a sociedade de Jesus sancionasse e Tyrrell quando este se retirasse. Ele morreu, portanto, magoado. Se alguém visitar o seu túmulo hoje, verá a cabeceira tal como ele próprio desenhou antes de morrer, a hóstia e o cálice em cima, embaixo, suas datas de nascimento e morte e as palavras um padre da Igreja Católica — o cargo que ele tanto desejara. Hóstia e cálice, sacerdócio e Igreja. Não importa, parecia ele dizer, que estes já não possam ser aceitos como os instrumentos práticos que Jesus forneceu para ver seus servos no lugar da glória eterna de Deus. Ele ainda podia venerá-los como queridos artefatos culturais identificando George Tyrrell, da companhia de Jesus, como pertencente a uma fase do longo desenvolvimento do espírito no homem. E aí Obrigado.